Salve, salve, galera! E aí, como vocês estão? Tudo certo? Seguinte, já faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo aqui, mas tá difícil pra gravar aqui, é muito padeiro passando. Mas, então, vamos lá, galera. É, primeira coisa de tudo, sem enrolação, eu não vou falar sobre excluir um herói do jogo, nada disso, nerfar ou bufar tal herói, tá ligado? Só vou falar de coisas, tipo, muito simples mesmo, tipo, muito simples mesmo, que pra mim fariam, tipo, quase total diferença no jogo, entende? Serão coisas bem simples que, pô, já ia dar vontade de jogar o jogo de novo. Então, primeira coisa de tudo é mudar a ambientação do jogo, galera. Das coisas mais simples, essa é a principal, essa é a principal pra mim. Por exemplo, eles podiam pegar um mapa que não é bem visto pela comunidade e mudar a ambientação dele, deixar mais chuvoso, deixar a noite, sabe? O mapa que todo mundo reclama é Paris. Você que tá assistindo aí pode gostar de Paris, enfim, essa é a sua opinião. Eu respeito isso. Agora, a maioria, pra maioria, né, não é um mapa bom, inclusive pra mim, eu não gosto de Paris. Mas, às vezes, vai dar uma mudada na ambientação dele, entende? Tem um mano aí no YouTube que ele fez isso com Paris. Pô, ficou show. Eu não sei como ele fez, mas ele mudou a ambientação de Paris, deixou tudo com neve, iluminato, deixou no Natal. Ficou bem errado, galera. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Eu não vou ficar botando ele todo aqui pra YouTube não dar um strikezinho no meu canal, um flag aí. Então, primeira coisa é isso, galera. Outra coisa, galera, seria, tipo, seria muito show pra mim, né? No caso, enfim, essa lista vai ser tudo baseado na minha opinião. É se eles mudassem o clima, só que bem exageradamente mesmo. Tipo, eles pegassem Lijiang, que é um mapa perfeito pra mim, e deixassem de dia e o tempo todo nublado com tempestades que atrapalhariam a visão do jogador, sabe? Claro que muita gente não ia gostar. É normal, porque Overwatch é um jogo de FPS, né? FPS você precisa enxergar. Mas, por outro lado, mudaria completamente a atmosfera do jogo, as coisas, assim. É, nem que eles deixassem no arcade, pelo menos, né? Mas seria muito show mesmo, assim. Falando em arcade, galera, a próxima coisa é em relação a ele. Então, vamos lá. Todos sabem que o arcade tem 300 opções de jogo. O problema é que o Overwatch não tem aquela quantidade de players que eles tinham antigamente, sabe? Tipo, tem gente que quer jogar Captura Bandeira, tem gente que quer jogar TCT, tem gente que quer jogar Kiki Play Clássica, mas assim nunca vai achar partida pra ninguém, porque não tem tantos jogadores como eles tinham. Então, o que eu faria? Eu deixaria apenas dois modos no arcade por semana. Assim, acharia a partida muito mais fácil pro pessoal. É, tipo, um dos modos que eu mais gosto no Overwatch é a Captura Bandeira. Vocês não tem ideia de como eu gosto desse modo, galera. O problema é que nunca acha partida, entende? Tá lá, a Captura Bandeira, eu clico, fica lá uma hora, sabe? Pode até chegar duas horas e não vai achar partida. Talvez lá no NA ache, né? Mas aqui é quase impossível, galera. Então, galera, a última coisa aqui é que seria bem simples, mas seria muito show, de qualquer forma. O meu é botar criar sua própria skin, mas pensando melhor, a Blizzard não ia fazer isso, né? Ela não daria essa liberdade pra gente. Mas seria mudar a cor da skin. Tipo, se mudasse a cor da skin já seria show, show mesmo. Você, sei lá, teriam duas opções de cores, você botava preto, branco, vermelho, amarelo, entende? É, da sua criatividade, seria muito show isso. Outra coisa também é se eles liberassem as skins da Copa do Mundo. Ia dar pra gente jogar com as skins do Brasil, sabe? Seria muito show. Já falei muito show 300 vezes aqui no vídeo, mas, enfim. É, eu acho muito difícil eles fazerem isso também, porque embolaria as skins da Copa do Mundo com a da VWL, entende? Eles focam bastante na VWL, então... É, não seria bom pra eles, mas pra gente seria muito show. Ter mais skins no jogo, né? Mais variedades, assim. Então é basicamente isso, galera. São três coisinhas básicas aí pra mim. Eu acho que eu falei mais do que três, mas, enfim. É, são coisas básicas pra mim que mudariam bastante. Daria mais vontade de jogar o VW, sabe? Não seria a mesma coisa sempre. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, tamo junto, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho